Advogado que pediu o trancamento de uma ação penal contra ele por fraude no exame da ordem dos advogados do Brasil em 2009 tem pedido negado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O advogado é um dos investigados pela Polícia Federal na chamada Operação Tormenta. Ele foi denunciado juntamente com outros candidatos pelos crimes de receptação e fraude à concorrência por ter comprado previamente o resultado das provas da OAB. Ele fez o pedido por meio de habeas corpus, mas para os ministros do STJ só é possível usar esse tipo de recurso se ficarem comprovadas situações como falta de provas ou motivo para que possa extinguir a pena. Dois anos após receber a denúncia, o Ministério Público Federal quis substituir as acusações na Justiça Federal pelo crime de fraude em concursos públicos previsto no Código Penal e na Lei de 2011. O advogado então entrou com habeas corpus alegando que os fatos denunciados só passaram a ser considerados como crime depois dessa lei. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o pedido e a defesa recorreu ao STJ. Ao julgar o caso, o ministro Gurgel de Faria considerou que a análise sobre a conduta do advogado deve ser feita durante o processo criminal, uma vez que o habeas corpus não comporta um exame mais profundo de fatos e provas.